No curto prazo, então, nós precisamos tratar essa pitiríase. E como vamos tratar essa pitiríase? Qual o vaso maravilhoso que nós podemos utilizar? Que vai tratar a pele desse paciente. Então, vaso maravilhoso P7R6. O elemento metal é a essência que vai trabalhar a pele, tá? Mais do que a pele, nós precisamos regularizar a fisiologia energética, tá? Se nós precisamos melhorar a pele, então pontos como P9, P5, IG4 e IG11 atuam para melhorar a pele, beleza? Inclusive, o ponto IG4 e IG11, eles retiram calor dessa região. Então, a pitiríase rosa, ela mostra uma certa característica de calor. Ainda mais, se for uma região delimitada, você pode fazer cercando o dragão nessa região. Sabe outra coisa que vocês podem fazer muito que dá um resultado incrível? Veja os meridianos de energia acometido lá aonde está tendo essas erupções cutâneas, tá? Se for uma região delimitada que pega um principal meridiano, você pode pensar em desequilíbrio desse meridiano e utilizar pontos desse meridiano para fazer o reequilíbrio. Dentro da auriculoterapia, o que você pode utilizar? Xemém, pulmão, intestino grosso, diafragma. O que mais? Pode utilizar o ponto pele, o ponto alergia, o ponto adrenal. Não, não, não. Não.